Hoje eu vou acordar, lembrei você Claro não é novidade acontecer Cada passo que dou pela casa Caio nas lembranças, entro no passar Os doces momentos de um domingo A felicidade ao ver você sorrindo Olhares com chuvas de paixão Doidemais a dor dessa separação Onde está sua promessa, sua jura de me amar Aquele amor que não iria se acabar Chego a evitar os lugares que eu possa te encontrar Por sofrer as recaídas de um encontro com você Eu tenho medo de te olhar e enlouquecer Machuca ver que esse amor virou passado Ao mesmo se vivia do meu lado Os doces momentos de um domingo A felicidade ao ver você sorrindo Olhares com chuvas de paixão Dói demais a dor dessa separação Onde está sua promessa, sua jura de me amar Aquele amor que não iria se acabar Chego a evitar os lugares que eu possa te encontrar Por sofrer as recaídas de um encontro com você Eu tenho medo de te olhar e enlouquecer Machuca ver que esse amor virou passado Ao mesmo se vivia do meu lado Ao mesmo se vivia do meu lado Do meu lado